Para onde você vai com tanta pressa? O que a pressa já trouxe de benefício para nós? Nenhum, né? Você já percebeu que a pressa, ela dá um desgaste muito grande? Porque você se anseia por algo que não sabe quando, nem onde e nem como aquilo se vai desenrolar? Dá tempo ao tempo E você vai se cansar bem menos O amanhã, ele não nos pertence Diante de nós, nós só temos o hoje, o agora E o que você pode fazer hoje, o que você pode fazer agora Para Deus não importa o passado O que importa é hoje O que passou, passou, está feito, está feito Mas o importante é o que você pode fazer hoje Você pode fazer diferente De uma outra forma, de um outro modo Com uma maturidade maior Que você alcançou Graças às experiências de vida que você teve e que você viveu Então Não caminhe na pressa Na agitação Vigia Para não viver movido Por desequilíbrios Optar pela aflição Preocupação Desespero Murmurar Quando as coisas não saem como queremos Quando as pessoas dão uma resposta oposta A que queríamos que fosse E até mesmo reviver lembranças do passado E trazê-las para o presente É se desgastar É alimento Para um cansaço E para uma exaustão Na qual nós mesmos Vamos nos auto colocando Vamos dar tempo ao tempo O tempo se encarrega de trazer todo o necessário Para aprendermos lições preciosas O tempo cura os males Que por nossa permissão Entram em nosso interior e nos dominam O tempo nos ensina a esperar Ele se encarrega De no momento oportuno Fazer tudo chegar Mas tudo dependerá de nossas ações Das nossas escolhas Vamos aproveitar Este momento E nos unir mais a Deus Vigiando as nossas ações As nossas escolhas Para que delas nós possamos colher o bem Para nós e para os outros Unidos a Deus Tudo nos será dado em acréscimo Vamos nos unir A Deus Viver livres Desprendidos De todos os sentimentos Que nos aprisiona de vez em quando Não temos que nos preocupar com nada Jesus já nos alertou no evangelho Se Deus veste assim a erva dos campos Que hoje cresce E amanhã será lançada ao fogo Quanto mais a vós Homens de pouca fé Não vos aflijais nem digais Que comeremos Que beberemos Com o que vestiremos Com o que vestiremos São os pagãos que se preocupam com tudo isso Ora Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas Vos serão Dadas em acréscimo E nós Estamos sendo cristãos ou pagãos Que vive preocupado com as coisas Deus está no controle de tudo Vamos viver uma vida de fé De união com Deus Pela oração Pela busca dos sacramentos Na vivência da palavra de Deus Vivendo intensamente os ensinamentos de nosso Senhor E vamos dar tempo ao tempo Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus E todas as coisas serão acrescentadas Elas vão vir com o tempo Jesus nos pede Não vos aflijais Não se aflija A pressa Não ajuda Ao contrário Ela só cansa Um exemplo Se você está atrasado E você tem que chegar a um determinado lugar E você está a pé Você vai começar a andar com mais rapidez Dar um passo atrás do outro mais rápido Porém Mesmo assim Você chegará atrasado Por quê? Porque vai chegar um momento Que vai começar a dar câimbra Nas tuas pernas Aí vai ficar mais lento O passo Não nos coloquemos Em agitação Nessa pressa Que só faz mal pra você Confia em Deus Vamos esperar tudo de Deus E enquanto nós esperamos Vamos vivendo um dia de cada vez Agradecendo pelo dia de hoje Vamos agradecer a Deus Pelo dia de hoje Pela sua providência Que sempre nos auxilia Nos momentos Jesus nos disse O vosso Pai Celeste sabe Que necessitais de tudo isso Deus sabe das nossas necessidades E no momento certo Chegará até nós Aquilo que precisamos Chegará até nós Então vamos aguardar E neste aguardo Vamos viver intensamente A virtude da paciência A virtude da fé A virtude da esperança E este tempo Enquanto não acontece O cumprimento Dos nossos pedidos Nós podemos Crescer mais Nessas virtudes Fortalecer mais Essas virtudes Em nós Por meio da prática Praticando elas Elas vão se tornando Mais forte De maneira que nós Se continuarmos Exercitando elas Vamos deixar De nos desesperar Ficar aflitos Se colocar Em aflição Sem perceber Somos nós mesmos Que nos colocamos Naquela pilha Naquela aflição Por ficar pensando Pensando Demasiadamente Naquilo Não pense Pense no hoje No agora O amanhã Não nos pertence E vamos confiar Em Deus Está nas mãos De Deus Colocamos Na nossa oração Vamos aguardar Na hora certa Chegará Mas enquanto isso Vamos praticar A fé A esperança A paciência Vamos nos fortalecer Às vezes Nós pedimos A Deus Senhor Dá-me paciência Né? Olha aí Deus está te dando A ocasião De você ter paciência De você exercitar A paciência É agora A hora da paciência Ela agir E proporcionar Assim A tranquilidade E a serenidade De esperar Que tudo Chegue No momento E na hora certa Vamos viver O hoje E o agora Onde estamos Com quem estamos E Deus Com a sua graça Ele nos ajudará Como Sempre nos ajudou E como está Nos ajudando Mas Lembre-se Lembre-se Do que Jesus Disse Não Vos aflijais Nem Digais Que Comeremos Que Beberemos Com Que Nos vestiremos São Os pagãos Que se preocupam Com tudo Isso Vosso Pai Celeste Sabe Que necessitais De tudo Isso Buscar Em primeiro Lugar O reino De Deus E a sua Justiça E todas As coisas Serão dadas Em acréscimo Em acréscimo Daquilo Que agora Nós Formos Vivenciar Tudo Será dado Em acréscimo Então Vamos Exercitar A fé Praticar Ela A esperança E A paciência E não anda mais aflito Não Fica calmo Fica em paz Fica em Deus Fica com Deus Fica com Deus E dá tempo E dá tempo Ao tempo Deixar Dá tempo Ao tempo E vai Vivendo Um dia De cada vez Um dia De cada vez E tudo Com o tempo E com a graça De Deus Chegará a se cumprir Então Rezemos Com confiança E Pratiquemos O que rezamos Ter fé Fé Em Deus Fé Na nossa oração Que nós rezamos E fomos ouvidos E no momento certo Chegará A tão desejada Suplicada E pedida graça Mas agora no caminho Não desanime Nem pare Não se coloque Em aflição Na pressa Mas fique calmo E espere O momento certo E a graça Tão pedida Será dada em acréscimo Chegará No momento E na hora certa É o tempo De Deus Vamos aguardar E esperar Confiando No Senhor Confiemo-nos Ao Senhor Ele é justo E tão bondoso Confiemo-nos Ao Senhor Aleluia Obrigado Por me ouvir